MÚSICA 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 Histórias não contadas Episódio O Último Fruto Visitas ao rei se tornaram comuns nos dias de paz. A quarta era da Terra-média deixara para trás os tempos de escuridão, onde a esperança se agarrava a feitos de poucos e de pequenos, feitos lembrados agora em canções, cantadas em todas as habitações dos povos livres da Terra-média. Visitantes vinham de longe para prestar homenagens e agradecimentos pela destruição da sombra, e a melhor lembrança de suas viagens era a vista da Praça da Árvore, no topo da Cidade do Rei, em Minas Tiras. A subida pela Cidade Branca era longa, e o seu desfecho na Cidade do Rei valia o esforço. A vista de uma nova Gondor e a planície dourada dos campos de Pelennor só não poderiam ser mais belas que a vista da Árvore Branca no centro da praça. A altiva e de belas flores brilhava como neve ao sol da manhã. Mesmo o farfalhar de suas folhas era de tal beleza que o som era como ouvir uma bela canção de dias antigos. Era admirada por todos que por ali passavam, e dela se falava em todas as partes do reino. Entre os curiosos se questionava de onde vinha tal árvore, única dentre todas na Terra-média. Especulações dela já se transformavam em lenda nas terras distantes. Mas em Gondor ainda era conhecida a longa história da Árvore Branca dos Reis, que remonta a tempos imemoriais, Onde por pouco não se perdera a linhagem da bela Nímua, que vinha de Valinor. Pois a Árvore Branca é, em incontáveis vidas de homens, descendente direta de Galacílion, feita à imagem de Telpérium, que ainda habita a terra de Aman, aguardando a cisão das joias e a destruição de Arda. Pois de Havana veio Galacílion, plantada em Tirion sobre a colina verdejante de Tuna, que gerou Celeborn, de Tol Eresséa. Esta gerou Nimloth, presente dos elfos de Aman, e por longo tempo habitou em Helena, a terra da dádiva de Númenor. E Nimloth viu muito, presenciou o auge e a queda do povo Númenoriano, trazendo o julgamento de Ilúvatar sobre eles, seu orgulho os levando à ruína e destruição. Esta é a sua história. Foi há muito tempo, antes mesmo da Terceira Era do Mundo. A ilha de Númenor ainda reinava sobre as águas do Grande Mar, e por mais de três mil anos havia vivido um período de elevada prosperidade. Suas terras, habitações, portos e embarcações eram inigualáveis. Nunca foi feito ou visto nada semelhante em nossas terras. Os nobres reis governavam com sabedoria, desde os tempos de Eurus, e os Númenorianos se tornaram um povo poderoso sob a graça e proteção dos Valar. Mas este tempo havia passado. Não se pode dizer quando começou, Mas o povo Númenoriano começou a questionar o impedimento dos Valar em velejar para o oeste. E mesmo os reis questionavam por que aos Eldar era dado vida eterna, enquanto aos homens a dádiva era definhar e falecer. Pois há muito, os homens haviam abandonado as tradições a Ilúvatar, e a bênção de deixar o mundo para algum propósito não conhecido. E começaram a desejar a eterna presença no plano de Arda, e desperdiçá-la em uma vida cheia de cobiça e soberba. Os reis navegantes de outrora, que ajudavam e presenteavam os habitantes da Terra-média, já habitavam apenas em lendas e histórias, contadas com medo, ocultas de qualquer ouvido externo. Tar-Calion era o senhor de Númenor naquele tempo. Ar-Farazon era chamado, que significa o dourado, o mais poderoso dos reis dos homens. Há quem o chamasse de usurpador, pois em manobra política tomou o trono destinado a Tar-Miriel, filha do sábio rei Tar-Palandir. Com o cetro de Númenor em seu poder, não só rechaçou e humilhou as forças de Sauron na Terra-média, como o trouxe para Númenor como prisioneiro. Tamanha foi a malícia de Sauron, que em Númenor se tornou tão influente, ao passo que o rei confiava mais nele que nos fiéis devotos a Ilúvatar, ainda mais até que na sua própria casa real. Nesse tempo, habitavam em Romena, Amandil e sua casa, com seu filho Elendil, e seus netos, Isildur e Anárion, destinados a muitos feitos em tempos vindouros. Mais de 3.200 anos haviam passado desde a fundação de Númenor, e a árvore branca viveu no pátio de Armenelus pela maior parte desses anos. Por volta desse tempo, Amandil, último senhor da nobre linhagem de Andunie, ouviu sobre a proposta dissuasiva de Sauron para que o rei desatasse o último laço que havia com as antigas tradições, destruir a árvore branca. Farazon se lembrava bem das palavras proféticas de seu antecessor, Tar-Palantir. Quando a árvore morresse, a linhagem dos reis encontraria seu fim. O rei agora odiava os elfos e aos Valar muito fortemente, mas ainda se apegava à sombra da antiga fidelidade de Númenor, e não cedeu à destruição da árvore. A Amandil ouvira sobre isso, e em sua tristeza contou à família sobre a beleza de Nimloth e da glória das árvores de Valinor no oeste. Anárion olhava fascinado, mas Isildur nada disse. Parecia tocado por algo além das palavras do senhor de Andunie. Entre os fiéis, já se ouvira sobre a profecia do antigo Tar-Palantir, e por um tempo, Isildur não conseguiu arrebatar tais pensamentos de si. Foi então em uma noite de outono que Isildur secretamente se preparou. Com o mínimo necessário, salvo sua espada, saiu disfarçado de Romena, onde sua família habitava. Romena era o porto mais a leste de Númenor, onde os fiéis secretamente se reuniam. Havia uma estrada que ia direto para Armenelos, a quase setenta milhas a oeste. Mas naquele tempo, Númenor não era um local seguro para um fiel aos Valar andar livremente, muito menos pelas estradas convencionais. Tudo ao redor de Isildur era Arandor, as terras do rei, que há muito haviam abandonado suas virtudes. Fora de Romena, Isildur deixou a estrada, mantendo-a ao sul, e avançou pela planície vazia e silenciosa. O vento de outono já dava sinais de que o inverno viria em breve. E junto dele, o pior, temia Isildur. À sua frente, ao longe, seguia o pilar do céu, Meneltarma, de onde em sua base podiam-se ver os pontos luminosos vindos da cidade do rei, Armenelos. A viagem era longa, mas como quer que fosse, Isildur sabia que não conseguiria realizá-la em uma noite. A estrada de Romena estava movimentada como de costume, transportando bens vindos do porto, bens tomados dos povos da Terra-média naquele tempo. Romena só não era mais populosa que a própria cidade dos reis, e entrar pelos portões principais era deveras arriscado. Ele não poderia revelar em sua fuga que partiria para o leste, pois não haviam outras habitações a leste de Armenelos. Romena sofreria agressão caso ele conseguisse escapar sem ser identificado. Seu plano precisava ser melhor que isso. Decidiu cavalgar até a base da Meneltarma, na região a noroeste da cidade. Nenhuma estrada passava por ali, pois o monte fora sempre considerado sagrado, e a estrada onde os reis caminhavam outrora ainda era a única que subia o monte. Longe da cidade, passando pelo Noirinan, o vale dos reis ao oeste, vindo de Armenelos. Na raiz do monte, que apontava para a sudoeste, onde ficavam as terras madeireiras das Riarostar, Isildur preparou um pequeno local para seu descanso e de sua montaria. Fora da vista de qualquer um que viesse da planície ou da cidade. Ao entardecer, desceu a pé para a sul, seguiu a estrada do oeste até os portões da cidade, e, quando a noite caiu, entrou como um visitante comum no coração da ilha. Armenelos foi a maior das cidades em Númenor. Abrigava não só a maior parte dos númenorianos, como também a casa real e as mais ricas famílias da ilha. A cidade dourada, ou a cidade dos reis, já há muito viu seus dias de glória minguarem. Toda a riqueza acumulada pelos cruéis reis navegantes dos últimos séculos transformaram aquela bela cidade em um espetáculo de fachada que todos insistiam em tomar como normal o justo a eles. Reis dentre os homens. As noites da cidade tornaram-se barulhentas, não apenas pela constante chegada de bens dos portos, mas pelo estilo de vida boêmio que os nobres tomaram para si. O exagero se tornou comum nas mesas e taças dos habitantes, que, percebendo o inevitável fim de suas vidas, buscavam regozijar-se ao máximo com luxúrias, prazeres e crueldades em suas noites. Não apenas gritos de socorro e cultos sinistros, mas gritos de prazer e agressão ecoavam ao longe, pelas esquinas e nas altas residências da cidade. Isildor há muito não a visitava e por pouco se perdeu nas ruas em meio às confusões das tavernas e carroças da cidade. A cidadela do rei era claramente visível em um monte, no centro da cidade. A torre de Eurus, erguida muito tempo atrás, ainda permanecia de pé, presenciando o povo se encaminhando para a sua ruína. Os pátios do rei não eram mais acessíveis aos fiéis. Se Isildor quisesse ter uma chance, teria de esperar até tarde na noite, onde haveriam poucos olhos vigilantes. Quando o meio da noite já muito passara, Isildor espreitou pelas ruas vazias da cidade e adentrou na cidadela do rei. Nunca alguém se atrever a invadir os pátios do rei. Seus guardas, cansados e sonolentos, não perceberam a passagem de Isildor. Então Isildor avançou e se viu de frente com o pátio da árvore. Ela estava rodeada por uma forte vigília de guardas e, em cúlume sobre o pátio, ele pôde fitá-la, Nimloth a Bela. Sua doce fragrância, que cobria a noite da cidade, não se sentia. Ao fim do outono, a árvore não mais portava flores e nem estava branca, sinalizando a vinda do inverno. Mas ele viu pender de um de seus ramos um fruto. Isildor sentia em seu coração que não haveria volta para seu povo. A virtude e o brilho de Númenor há muito haviam esmaecido. E ela era a última visão de um tempo onde os Númenorianos não apenas rejeitavam a sombra, mas a combatiam. Adoravam a Eru e não a Morgoth. Ouviam ao Zeldar e não a Sauron. Auxiliavam os povos primitivos da Terra-média com presentes e conhecimento e não tomavam tributos e bens dos quais não precisavam. Era uma surpresa a árvore ainda estar de pé e sendo protegida. E Isildor, em seu coração, sabia que ela seria destruída. Mesmo que em memória estava decidido a preservá-la. Se aproveitando da troca de turno, Isildor correu para junto da árvore e com sua adaga retirou o último fruto da árvore branca. Ouviu o desembainhar das espadas dos guardas. Eles agora impediam a saída. Havia tocado na árvore sagrada dos reis. Sua sentença era a morte. Isildor, então, guardou a adaga e o fruto, desembainhando sua espada logo em seguida. Guiado por algo maior que si, Isildor os encarou. Entre o clamor de espadas, gritos enromperam pelo pátio da árvore e Isildor acabou sendo ferido enquanto abria caminho entre os guardas. Pôde divisar uma última vez a visão da árvore branca de Númenor, último bastião das virtudes perdidas de seu povo. Isildor não iria derramar o sangue dos que guardavam a árvore. Era sangue Númenoriano. Correu pelos pátios do rei com os guardas o perseguindo. Sentia muita dor. Mas estava decidido e por algo que muitos chamariam de sorte, conseguiu sair da cidadela e voltar para a cidade. Se escondendo pelas vielas escuras naquela fria noite de outono. Escapar da cidade, porém, não se provou menos difícil. Guardas o procuravam por todas as ruas e ele ainda estava bastante ferido. Sua vontade o manteve. Carregava consigo o último fruto que Nimlas haveria de gerar. Se fosse descoberto, toda sua família sofreria e os fiéis não menos, como de fato veio a ocorrer nos dias que vieram. Por meios que nem mesmo o próprio Isildor revelou, escapou pelos portões da cidade, passando pela guarda e desapareceu na noite, seguindo com seu plano de ir para o oeste. A sua frente podia avistar ao norte da estrada o Vale dos Reis, onde descansavam aqueles que outrora eram mais munidos de sabedoria. Quando já estava longe e os guardas não o podiam avistar na noite escura, virou-se para o leste, onde cruzou a enorme raiz da Meneltarma e então começou o trajeto de volta. Mais tarde, se reencontrou com sua montaria, cuidou de seus ferimentos e descansou por um tempo. Não restava muito para o raiar do sol, então partiu mais rápido que seu cavalo conseguisse levar. Ferido como estava, cortaram a planície das terras do rei, retornando apenas na noite seguinte a Romena. Isildor foi ter com seu pai Elendil, Amandil e o irmão Anárion. Descontou o necessário sobre sua jornada e entregou o fruto ao avô Amandil antes que sua força lhe falhasse e enfim sucumbiu aos ferimentos. Quem havia realizado o ataque em Armenelus e o seu propósito nunca fora descoberto e Isildor nos dias que se seguiram foi tratado pelos curandeiros de sua casa mas continuava desacordado para a constenação de todos. Estava à beira da morte mas esta esperou pois um destino maior lhe havia sido reservado e mesmo se Isildor ali morresse morreria em gratidão e honra. A última memória viva da amizade de seu povo com Valinor estava preservada. Nimloth não seria a última de sua linhagem. O fruto da árvore branca foi então plantado por Amandil último senhor do porto de Andunir o porto mais próximo de Amand que jamais existiu. O abençoou e um rebento se levantou do fruto brotando na primavera. Com isso Isildor enfim despertou com a abertura da primeira folha da nova árvore e não mais foi atormentado por suas feridas. E as novas não o surpreenderam. O rei ordenara o corte de Nimloth pouco após o seu ataque como foi chamado e por influência de Sauron ordenou a construção de um templo que de prata se tornou negro onde se realizaram coisas terríveis demais para serem contadas aqui. A primeira fumaça a sair do novo templo foi da queima da madeira cortada de Nimloth a Bela que crepitou e foi consumida. Os homens se maravilharam com o fumo que dela subiu de modo que a terra esteve sob uma nuvem por sete dias até que lentamente ela passou para o oeste. As tramas que os fiéis sofreram dali em diante foram cruéis e com muito derramamento de sangue tormento e perversidade. Seu povo foi cada vez mais perseguido e até oferecido em sacrifício a Melkor sob falsas acusações contra o rei. Pois a loucura e a enfermidade já haviam tomado conta do povo que antes se orgulhava em seguir a tradição de entregar o cetro aos seus sucessores e por escolha passarem além dos portões do mundo. Agora tinham medo da morte. de sair para o escuro do novo reino do Senhor que adotaram e em sua agonia maldiziam eles mesmos e matavam seus próprios irmãos por coisas pequenas. E assim o tempo passou. Ar-Farazôn se tornou o mais poderoso de todos os reis dos homens até que ele enfim desejou persuadido por Sauron acima de todo o governo sobre Númenor e da Terra Média a vida eterna que ele pensava ver em Valinor. Como relatado no Acalabeth assim ocorreu a destruição do homem e a queda de Númenor de onde uma pequena quantidade de fiéis da casa de Elendil pôde escapar com vida presenciando a terra de seus ancestrais ser engolida pelas águas. E no navio de Sildor estava guardado o rebento de Nimloth a Bela antigo presente dos elfos de Amma. Os fiéis vieram e habitaram enfim na Terra Média onde a árvore branca foi plantada na cidadela de Sildor em Minas Íthil. A árvore cresceu e floresceu e presenciou o retorno de Sauron que pode-se dizer que como vingança pessoal tomou Minas Íthil e a queimou. Seu fim foi triste tendo viajado tão longe para ali habitar. O fruto dela que Sildor trouxe em sua fuga foi plantado posteriormente em memória de Anárion em Minas Anor e através de muitas vidas de homens seus frutos geraram a atual árvore que habita a praça do rei. Ela floresceu dizem no período em que o rei Elessar se casou e entramos na quarta era do mundo. Permanece como o mais belo exemplar da memória inalcançável do perdido oeste. oeste 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL